Olá amigos telespectadores, neste mês de março de 2018 está acontecendo no Paraná a 20ª Conferência Estadual Espírita em São José dos Pinhais, região de Curitiba, ela estará sendo realizada de 16 a 18 de março e antecedendo essa culminância da conferência, estamos recebendo em todo o Paraná palestrantes, conferencistas espíritas e hoje nós teremos a conferência de César Braga Said na cidade de Paranavaí e ele está aqui conosco para conversar conosco neste programa, é uma alegria muito grande César ter você aqui hoje conosco. Obrigado Ivone, alegria Mútua, recíproca. Antes de nós conversarmos, nós vamos ver a mensagem do momento espírita. Há dias que parecem não ter sido feitos para você. Amontoam-se tantas dificuldades, inúmeras frustrações e incontáveis aborrecimentos que você chega a pensar que conduz o mundo sobre os ombros dilacerados. Desde cedo ao se erguer do leito pela manhã, encontra a indisposição moral do companheiro ou da companheira que lhe arremessa todos os espinhos que o mau humor conseguiu acumular ao longo da noite. Sente o travo do féu despejado em sua alma, mas crê que tudo se modificará nos momentos seguintes. Sai à rua para atender a esse ou aquele compromisso cotidiano e se defronta com a agrestia de muitos que manejam veículos nas vias públicas e que os convertem em armas contra os outros. Constata o azedume do funcionário ou do balconista que lhe atende mal, ou vê o cinismo de negociantes que anseiam por lhe entregar produtos de má qualidade a preços exorbitantes, supondo o imbecil. Mesmo assim, admite que logo tudo se alterará, melhorando as situações em torno. Encontra-se com familiares ou pessoas amigas que lhe derramam sobre a mente todo o quadro dos problemas e tragédias que vivenciam numa enxurrada de tormentos, perturbando a sua harmonia ainda frágil, embora não lhe permitam desabafar as suas angústias, seus dramas ou suas mágoas represadas na alma. Em tais circunstâncias, pensa que deve aguardar que essas pessoas se resolvam com a vida até um novo encontro. São esses os dias em que as palavras que você diz recebem interpretação negativa. O carinho que oferece é mal visto, sua simpatia parece mero interesse, suas reservas são vistas como soberba ou má vontade. Se fala, desagrada. Se cala, desagrada. Em dias assim, ainda quando se esforce por entender tudo e todos, sofre muito. E a costumeira tendência nessas ocasiões é a da vitimação automática, quando passa a desenvolver sentimentos de autopiedade. No entanto, esses dias infelizes pedem-nos vigilância e prece fervorosa, para que não nos percamos nesses cipuais de pensamentos, de sentimentos e de atitudes perturbadores. São dias de avaliação, de testes impostos pelas leis que regem a vida terrena, desejosas de que se observe e verifique suas ações e reações à frente das mais diversas situações da existência. Quando perceber que muita coisa à sua volta passa a emitir um som desarmônico aos seus ouvidos. Se notar que escolhendo direito ou esquerdo não escapa da crítica ácida, o seu dever será o de se ajustar ao bom senso. Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado das horas, passando a observar bem melhor as circunstâncias que o cercam, para que melhor entenda, para que enfim evolua. Não se esqueça de que ouvimos a voz do Mestre Nazareno há dois milênios a dizer-nos, no mundo só tereis aflições. Conhecedores desta realidade, abrindo a alma para compreender que a cada dia basta o seu mal. Tratará de se recompor, caso tenha se deixado ferir por tantos petardos, quando o ideal teria sido agir como o bambuzal diante da ventania. Curvar-se, deixar passar o vendaval, a fim de se reerguer com tranquilidade, passado o momento difícil. Há, de fato, dias difíceis, duros, caracterizando o seu estádio de provações indispensáveis ao seu processo de evolução. A você, porém, caberá erguer a fronte buscando o rumo das estrelas formosas, que ao longe brilham, e agradecer a Deus por poder afrontar tantos e difíceis desafios, mantendo-se firme mesmo assim. Nos dias difíceis da sua existência, procure não se entregar ao pessimismo, nem ao lodo do derrotismo, evitando alimentar todo e qualquer sentimento de culpa que lhe inspiraria um abandono dos seus compromissos. O que seria seu gesto mais infeliz? Ponha-se de pé perante quaisquer obstáculos e seja fiel aos seus labores, aos deveres de aprender, servir e crescer, que o trouxeram novamente ao mundo terrestre. Se lograr a superação suspirada nesses dias sombrios para você, terá vencido mais um empate no rol dos muitos combates que compõem a pauta da guerra em que a terra se encontra engolfada. Confie na ação e no poder da luz que o Cristo representa e siga com entusiasmo para a conquista de si mesmo, guardando-se em equilíbrio, seja qual for ou como for, cada um dos seus dias. Esta mensagem está contida no CD do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Agora nós vamos conversar com César Braga Said, do Rio de Janeiro, que está realizando conferências no Paraná por ocasião da 20ª Conferência Estadual Espírita do Paraná. César, nós gostaríamos de conversar com você sobre o livro, né? Cartas de Ivone, Amizade entre Divaldo e Ivone Pereira, que você lançou e escreveu recentemente. Nós encontramos um compilado de cartas, né? Que Ivone enviou para Divaldo ao longo de vários anos de reflexões que você faz desses conteúdos, né? O que te motivou a escrever este livro? Vamos lá. Visitando a Mansão do Caminho, existe lá um acervo de tudo que Divaldo já recebeu, as condecorações, as placas, pratos, flâmulas, mas há também um acervo particular das correspondências que ele recebeu ao longo de todos esses anos de trabalho espírita. E são cartas, Ivone, de Sueli Caldas, de José Raul Teixeira, de presidentes que passaram pela Federação Espírita do Paraná ao longo desses anos. Cartas de Hermínio Miranda, cartas de Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, pessoas que há anos atrás não eram conhecidas, eram jovens que estavam começando no movimento espírita. E lá também nós nos deparamos com as cartas de Ivone Pereira. E são cartas que ficaram guardadas por mais de 50 anos. Nunca houve da parte de Divaldo a intenção de tornar isso público ou de se valer dessa correspondência particular para fins que não fossem fins edificantes, construtivos. E como nós estávamos lá preparando o livro Amigos para Sempre, que fala da relação de Divaldo com Chico Xavier, ele nos sugeriu ir até o acervo e ver se existia algum material que pudesse ser útil para aquela obra em particular que nós estávamos elaborando. E tomando conhecimento desse acervo e dessa quantidade de cartas, nos deparamos com essas obras de Ivone Pereira. E nos ocorreu a possibilidade de tentar juntar isso tudo numa obra. Por quê? Porque a vida de Ivone é uma vida muito rica de sacrifícios, de renúncias, de dores. É uma alma que soube transformar uma expiação numa missão. É uma alma que se superou e com inúmeros os testemunhos silenciosos. Por isso ela foi chamada de a heroína silenciosa. Nós já tínhamos aquela trilogia de livros lançada por Pedro Camilo, formado em Direito, lá da Bahia, em que ele também faz uma compilação de vários trechos e nos apresenta detalhes, particularidades da vida de Ivone. Então, com a autorização de Divaldo e com o auxílio de Iraci, que é uma senhora que mora lá na Casa Grande, é uma espécie de governanta, nós reunimos essas cartas e o livro foi lançado em 2016, lá em Brasília. Então, qual a nossa intenção? Mostrar Ivone na intimidade, mostrar a relação dos dois. Colocamos epígrafes das obras de Léon Denis, porque esse espírito auxiliou por demais, sobretudo dando aquela feição doutrinária ao livro Memórias de um Suicida, era uma inspiração constante para Ivone. Ao mesmo tempo, sugerimos neste livro também outras obras de mediunidade que o leitor pode consultar, pode ler, pode estudar. Enfim, é mostrar como esses dois médiuns nunca competiram entre si e nunca cederam a rivalidades, a picuinhas, construíram uma amizade sólida de mais de meio século. E qual, podemos dizer, que é o conteúdo dessas cartas, César? O conteúdo dessas cartas é um conteúdo diverso. Se nós fôssemos traçar, assim, uma transversal, estabelecendo um eixo, uma espinha dorsal, o tempo inteiro nós vemos alguns pontos que são comuns a todas elas. Um deles é a troca de gentilezas e de estímulos mútuos. Nós só temos, nesse livro, uma única carta de Divaldo em resposta para Ivone. Então, na verdade, nós temos aí 21, 22 cartas de Ivone para Divaldo. Então, existem estímulos mútuos. Numa delas, no período em que Divaldo foi muito perseguido, na década de 60, e acusado de plágio, ela recebe mensagens de Léon Denis, de Viana de Carvalho, pela mediunidade dela, dando forças para que Divaldo não parasse, para que Divaldo perseverasse. Ela dá conta de aspectos do seu dia a dia. É uma amiga informando ao outro amigo como é o seu cotidiano. Então, em determinado momento, ela conta que recebeu uma determinada pessoa. Fala também das perseguições que sofreu e de nomes muito conhecidos no movimento espírita. Fala da relação dela com os espíritos. Em algumas cartas, ela menciona Chopin. Em outras, ela fala de Charles. Muito de Bezerra de Menezes, que a assessorava, a orientava, e ela seguia os conselhos dele. Fala, por exemplo, dos familiares dela também. Então, nós vemos Ivone assim. É como se fôssemos convidados a ir à casa dela, no bairro da Piedade, no bairro do Encantado, para tomar um cafezinho com ela e comer um bolo. Inclusive, em uma das cartas, ela disse para Divaldo, quando vier ao Rio, venha, porque tem um café e um bolo te esperando aqui em casa. Era uma amiga mesmo. Uma amiga. Uma amiga. Mas nós notamos que várias orientações que Ivone transmite a Divaldo dizem respeito à sua grande experiência anterior à de Divaldo, no campo da mediunidade e de suas dificuldades. O que nós podemos tirar dessas orientações para o movimento espírita atual? Podemos dizer o seguinte, Ivone. Numa época em que ele principiava no campo da psicografia, sobretudo, embora no campo da oratória já fosse uma pessoa muito requisitada, e o seu trabalho como orador antecede o seu trabalho como médium psicógrafo, pelo menos no tocante à publicação. porque ele vai publicar seu primeiro livro, salvo engano, no ano de 1964, que é o livro Messe de Amor, que é o primeiro livro da sua lavra, editado por Joana de Ângeles, sua mentora, amiga e mãe espiritual. Então, num momento em que alguém começa uma tarefa, sobretudo tendo uma grande referência já estabelecida, como era Chico Xavier, e tem a sua tarefa questionada no campo da psicografia, recebendo acusações de plágio e documentos que eram escritos para difamá-lo, para desqualificá-lo, Ivone vem com toda uma experiência da lida com os espíritas e com suas respectivas características, preconceitos, ela vem validar a mediunidade de Waldo, dizendo que ela era autêntica, não apenas no campo da oratória, mas também no campo da psicografia. E o fala com autoridade de quem era muito bem assessorada por esses espíritos esclarecidos, espíritos amigos, como Bezerra de Menezes, Charles, Bittencourt-Sampaio, León Denis. Então, ela vem dar essa chancela, num momento em que boa parte do movimento espírita o perseguia e questionava a sua psicografia, ela dá um carimbo e diz para ele, o que você tem recebido é transparente, é doutrinário e não é um acordo da terra. Isso tudo obedece a um planejamento feito na vida espiritual. Então, foi decisivo para que ele prosseguisse. Creio que ele iria prosseguir, mesmo sem essa chancela dela. Mas foi muito bom, porque era uma médium de livros muito sérios e todos eles publicados pela FEB. Então, ela chancela, ela valida a mediunidade psicográfica dele. O que isso nos interessa para o movimento espírita de um modo geral, Ivone? Interessa da seguinte maneira. Inúmeros médiums estão começando agora. Se, por um lado, nenhum de nós quer que se publique qualquer coisa e se divulgue qualquer coisa, porque a nossa é uma doutrina de qualidade e é preciso se verificar o critério da universalidade dos ensinos, por outro lado, a gente também não tem que boicotar e nem atrapalhar os médiums iniciantes. É orientá-los. É oferecer uma base segura de estudos doutrinários e analisar com eles o que eles estão recebendo, para ver se é válido divulgar. Porque a memória de um suicida, você sabe, ficou 30 anos engavetada. Exatamente. Há obras de Divaldo, de Tagore, o poeta e escritor indiano, que ficaram anos guardadas para que um momento oportuno surgisse e essas obras viessem a lume. E hoje, mal se publica, mal se vê, mal se ouve, já está se publicando muita coisa. Exatamente. Eu acho que fica esse exemplo de critério. Exato. E é isso que a Casa Espírita, o Movimento Espírita, deve oferecer aos seus frequentadores, aos estudantes do Espiritismo, podemos dizer assim. Sim. Então, que exemplos você acha que esses dois trabalhadores deixam a partir desses diálogos apresentados nas cartas? Vários exemplos. Perseverança. O tempo inteiro, Ivone cita os autores que, para o Movimento Espírita, ela considera que ficaram esquecidos. Um deles é o próprio Léon Denis. Ela chega a escrever um artigo sob pseudônimo, publicado na revista Reformador e depois no livro A Luz do Consolador, da FEB, dizendo que Léon Denis é o grande esquecido do Movimento Espírita. E seu trabalho foi fundamental para a continuidade do legado deixado por Allan Kardec. Então, nós temos essas citações a vários autores. É um legado de perseverança, que essas cartas dos dois nos mostram. É um legado de uma profunda amizade, um profundo respeito. Ele manda seus livros para ela, ela manda livros dela para ele e ambos comentam o que gostaram, o que acharam. Então, um vai auxiliando o outro com seus comentários. Ela mais experiente e ele um médium iniciante. Então, nós vemos ela meio que assumindo um papel maternal junto a Divaldo. Ele o visita várias vezes na casa dela, no Rio de Janeiro. E sempre tinha lá o quadro de Chopin, uma flor dedicada para Chopin. E ela também relata algo das amarguras, dos seus sofrimentos, e ele a conforta. Naturalmente inspirado por Joana, então ele foi o amigo que estendeu a mão amiga para ela. E outra coisa, Ivone, em vários momentos ela disse que já estava preparada para desencarnar e que não tinha mais nada para psicografar. Aí ela vivia mais dez anos e vinha livros como Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade. Então, isso serve para nós. No momento em que a gente acha que já cumpriu a nossa tarefa, é possível que ela se alargue mais um pouco. Que tenha mais um pouco. E como foi para você, César, realizar esse trabalho? Todos os livros escritos em parceria com o Divaldo, eles me dão muito trabalho, porque me levam a ler, me levam a pesquisar. Então, foi assim, de uma riqueza imensa poder me aprofundar um pouco mais na literatura mediúnica e na literatura como um todo de Ivone Pereira. Foi, de alguma maneira, sentir um pouco mais perto do meu coração essa alma tão querida, tão honesta, tão fiel aos princípios espíritas e a Jesus, de uma austeridade consigo e de uma generosidade com os demais, só me enriqueceu. E é um prazer, imenso poder, publicar alguma coisa ao lado de Divaldo também. E, certamente, se ele o faz, é porque ele sabe das minhas necessidades no campo da escrita. Então, venha em meu socorro me permitindo publicar algo ao lado dele. É um trabalho de crescimento, não é, César? De muito, de muito crescimento. Mas, César, apesar de toda a vigilância que esses dois médiuns mantiveram e mantém, no caso de Divaldo, na sua tarefa, do esforço, da dedicação que eles têm, ainda assim, os testemunhos que eles tiveram que passar foram imensos. foram imensos, foram enormes. O que você poderia nos falar sobre aqueles que não buscam enfrentar essas dificuldades e escolhem os caminhos mais fáceis que não exigem tanto para o trabalhador ser fiel à doutrina espírita e seus princípios. Você já fez alguma referência, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa questão tão comum no movimento espírita. Tá. Vamos analisar sobre dois aspectos, então. Naturalmente que os testemunhos que hoje são exigidos daqueles que nos encontramos nas diferentes tarefas dentro do movimento espírita, podem ser um pouco diferentes por conta de algumas dificuldades sanadas, por conta de uma estrutura que lá atrás esses pioneiros criaram para nós, pavimentando esse caminho para facilitar o nosso trabalho hoje em dia. Então, nesse sentido, nós não deveríamos procurar dificuldades, deveríamos nos aproveitar, lançar mão dessa estrutura e seguir realizando o nosso melhor. Mas a sua pergunta não se refere a isso. A sua pergunta se refere às facilidades que o trabalhador busca evitando testemunhos, evitando sacrifícios, como se tudo... buscando uma série de facilidades. E ignorando, muitas vezes, o quanto essas dificuldades são grandes mestras, o quanto elas enfeixam um acervo de aprendizados fantásticos porque nos talha, nos deixa mais resistentes. No momento em que Divaldo vive essa experiência da perseguição sofrida, do descrédito conferido a ele nos anos 60 do século passado, isso, de alguma maneira, cria nele uma resistência para entender que ele não deveria esperar flores dali para diante. No momento em que Ivone começa a trazer a Lume, os seus livros e algumas das principais figuras que tinham destaque no movimento espírita, na imprensa espírita, começam a questionar. E, ainda assim, com toda a dor, ela persevera, ela insiste, isso nos mostra que não dá para a gente aguardar que sejam flores o tempo inteiro. Mas, também, não existem espinhos o tempo inteiro. estamos num mundo de provas e expiações. Logo, o nosso movimento espírita não é um movimento de regeneração, ele também é um movimento espírita de provas e expiações. É um movimento feito pelos homens. Pelos homens. Então, eu penso que se a gente aceitar os testemunhos, obviamente, com equilíbrio, com bom senso, conforme você citou, não há problema nenhum. mas, todos nós temos uma cota de sacrifício. Às vezes, é o sacrifício do descanso, às vezes, é um sacrifício financeiro, às vezes, é o sacrifício da saúde. Contanto que a gente não descubra a família que é o nosso primeiro núcleo e a nossa primeira responsabilidade, e, gradativamente, nos lancemos e, quando possível, possamos também inserir a família nessas tarefas para que eles também se beneficiem de todas essas bênçãos que nós recebemos, então, nós devemos fazê-lo. Então, não é uma doutrina de masoquismo, não é uma doutrina em que entendemos Deus como um ser sádico, mas, em vindo os testemunhos, vamos encará-los, vamos levantar a cabeça e ter a certeza que, se existem ataques e assédios, nós temos Jesus conosco, temos os nossos guias conosco e o bem sempre superou e sempre superará qualquer expressão da ignorância, qualquer expressão do mal que será sempre transitório. Então, essas cartas deixam como legado maior isso, Ivone, a perseverança, a insistência e o aprendizado com as dificuldades. Certamente, os teus primeiros programas tinham uma feição. Os programas de hoje já têm um outro colorido, já são feitos num outro estúdio, enfim, com outras características. As minhas primeiras exposições, os meus primeiros escritos, também. Então, a perseverança vai permitindo a gente se aprimorar. É assim que o diamante se lapida, que a gema preciosa aparece. Certo. César, muito obrigada pela sua participação, por estar conosco na região. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco e muita paz a todos. a todos vocês. Amém.